e terminar essa partida aí com a vitória. O Juan testou para o chão, o Saulo não conseguiu chegar, o Pantera vira o jogo, faz a festa o torcedor em Ribeirão Preto, vira, 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 vira o Botafogo, na frente do placar agora, cai o Juan, dois para o Botafogo, um para o São Caetano, faz a festa, cai o Juan, o gol é seu, o banco pode dar a vitória ao time do Botafogo nesse jogo de ida das quartas de final. Segundo gol do Caio Juan.